Quantas mudanças hormonais, emocionais, sociais marcam a vida de uma mulher? Já pensou nisso? Como podemos apoiar as mulheres que estão passando por um câncer? Bem-vindo ao podcast de hoje, Superando os Desafios Afetivos. Hoje vamos falar sobre o Outubro Rosa, porque o Outubro Rosa serve de alerta para as mulheres na prevenção e no autocuidado do câncer. Eu sou Iracy Campos e estou recebendo para o nosso bate-papo de hoje, para a nossa conversa muito especial, porque vem falar da mulher, a médica ginecologista, mestre em saúde da mulher, doutora Aparecida Monteiro. Seja bem-vindo ao nosso podcast, doutora. É um prazer estar aqui com vocês, Iracy. Obrigada pelo convite. A gente aproveita sempre esse mês de outubro, o Outubro Rosa, para a gente colocar as questões de prevenção, de autocuidado, orientando e também propagando as informações corretas em relação ao câncer de mama, ao câncer de colo de útero. E a gente acaba dentro disso também falando uma série de outras coisas do cuidado com a mulher. Com certeza. Agora, doutora, as mulheres, elas, no geral, durante o decorrer do ano, elas têm o hábito de buscar a prevenção, de fazer os seus exames, de se olhar, ou só acontece mais nessa época do Outubro Rosa? Então, essas campanhas, elas rodam o mundo inteiro e a gente sabe que a propagação em períodos específicos, como a gente acaba falando muito, acaba chamando muito as mulheres que estavam desatentas ou que esquecem no dia a dia. E acaba lembrando, já que hoje a gente vai em locais, tem um prédio que está iluminado de rosa, tem um local que tem o laço rosa, então, assim, vai lembrando que precisa desse autocuidado. Acaba procurando o ano inteiro, é circunstancial muitas vezes, depende do local, mas o Outubro Rosa acaba lembrando e cumprindo o seu papel mesmo. Graças a Deus, porque a gente sabe como é difícil. Afinal de contas, qual o impacto do emocional na baixa autoestima e o impacto na descoberta de um câncer sabendo que tem alguma coisa a ver, mas as pessoas não procuram cuidar das suas emoções no sentido de uma prevenção para a sua saúde. Como que é isso, esse impacto? Então, a gente tem o impacto das questões emocionais na saúde como um todo, não é? Não sendo considerado, contudo, um fator de risco no câncer de mama ou no câncer de colo de útero, mas o que a gente sabe é que as emoções, seja um processo depressivo, um processo ansioso, acaba impactando completamente na saúde dessa pessoa, de forma que, por exemplo, pessoas depressivas acabam tendo maior risco de uma doença cardiovascular, de outras comorbidades junto com essas questões psicológicas, não é? Então, no mundo onde a gente vive atualmente, onde as questões são bem complexas, não é? A gente olha para um lado, olha para o outro e as pessoas, de maneira geral, estão passando por momentos bem difíceis. Seja relacionada à família, seja relacionada ao financeiro, seja relacionada à saúde. Então, tem uma pressão muito grande e hoje as mulheres, a gente acaba falando que ela tem, além, né? Ela tem muito de um trabalho que não é explícito, que é o trabalho em casa, que é todo o restante que ela tem que resolver. Então, tem um impacto de uma pressão muito, muito grande e, sem dúvida nenhuma, acaba impactando na sua saúde física. Qual o impacto quando a pessoa descobre que tem um câncer? Qual o impacto que ela sofre emocional como um todo? Então, a gente vê uma diversidade de posicionamentos em relação à descoberta de uma doença importante como o câncer, né? Sim. Então, tem aquelas pessoas que demoram um pouco para entender e, por conta disso, passam um período bem, né? Tem aquelas que encaram de uma maneira bem positiva dentro de um cenário difícil. E a gente vê que, no entorno dela e dentro de onde ela circula, essa positividade, né? Desde que não seja uma fuga, logicamente, que facilita o circular dela dentro da doença. Mas, a grande maioria vai ter um impacto pesado, né? É, diante de uma doença que a gente tem na sociedade, há longas datas, né? Que o câncer é um sinônimo de uma finitude muito próxima. Sim. E, nesse contexto de sociedade hoje que a gente vive, né? Principalmente no ocidental, a gente não lida bem com essa finitude. Eu acho que, com a morte, ninguém lida bem quando se trata da sua pessoa. Porque você está tendo uma vida do seu corre-corre diário. E, de repente, você depara, você fala, nossa, apareceu uma massa no meu seio, não sei o quê, vou fazer o exame. A pessoa fica realmente muito estressada. E, aí, ela vem e fala, eu estou com câncer de mama, eu tenho que fazer uma cirurgia. Naquele momento, ela se sente excluída da vida. Tipo assim, olha só, alguém apontou o dedo e falou, você agora está sendo indicada para sair da vida, para estar fora. A pessoa se sente numa solidão muito grande, né? Que a gente vê isso, porque dá a impressão que todo mundo vai vivendo a sua vida muito bem, está tudo maravilhoso. Mas, eu, eu estou condenada. E, na verdade, na realidade, não é isso. Não. Né? Não. Existem muitos tratamentos, muitas técnicas. O que a doutora pode falar sobre isso? É, por isso que a gente aproveita esse espaço para conscientizar as pessoas, não é? Porque o câncer de mama, a gente não tem como prevenir completamente como ele aparece, a gente não tem esse controle. Mas, quanto mais cedo a gente detecta, maior a chance de cura, de fato. Não é? A pessoa fica livre da doença. Ou seja, quando a pessoa está fazendo o toque e aparece alguma coisa ali, não é um princípio, né? Sim. Já é algo adiantado. Então, ela precisa fazer os seus exames, periodicamente, para detectar uma célula, alguma coisinha que está lá dentro, que leva um tempo até você apalpar e encontrar alguma coisa, não é isso? Perfeito. Porque a mamografia, né? Que é o exame de rastreio, realmente, a gente quer rastrear aquelas mulheres que não têm nada, não é? Exato. Então, o rastreio da mamografia é extremamente importante. A gente vê que ele tem um impacto na mortalidade em função do câncer de mama. E ele vai detectar aquelas lesões, né? Aquelas alterações muito pequenas que a gente não consegue encontrar nem com exame físico e nem com autoexame. Então, a partir dos 40 anos, a mulher deve realmente fazer a sua mamografia, né? Ser orientada pelo seu ginecologista, pelo seu mastologista, ela não deve fugir disso. Porque o que a gente vê, né? São vários tipos de medo em relação à mama. Seja de encontrar um câncer, seja do exame doer. Então, a gente ainda encontra essa questão do medo da dor, do exame, né? É realmente muito chato, mas fundamental. Fundamental, tem um incômodo. Esse incômodo é rápido e é normalmente uma vez ao ano, não é? Então, assim, e o que ele vai te poupar, né? O benefício que ele agrega na vida da mulher ou até na sociedade, na saúde pública, é inquestionável. Com certeza. E a gente sabe que existem muitas formas de a gente se prevenir, cuidando primeiro do emocional, né? Sim. Agora, não é somente o câncer de mama. Eu acho que a mulher precisa se prevenir como um todo. O câncer de útero e outros que têm. Como fazer essa prevenção? Como trabalhar isso? Então, em relação ao câncer de mama e que acaba se relacionando também com outras doenças, né? A cardiovascular ou câncer mesmo. A gente sabe que algumas coisas, alguns fatores de risco a gente não consegue eliminar. Que o fato de ser mulher já é um fator de risco para câncer de mama. A idade já é um fator de risco. O que a gente traz na nossa genética já é um fator de risco. A gente não consegue fugir disso, né? É verdade. Mas outros, sim, que são importantíssimos para a mama, para o ovário, para o endométrio, para o intestino. Que é o quê? Alimentação saudável. Manejo do peso. Então, a gente sabe que o sedentarismo, que é a obesidade ou o sobrepeso são fatores de risco, de fato, para câncer de mama, para câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de intestino e outros mais. Então, só o gerenciamento dos seus hábitos de vida já traz, assim, um grande benefício para a saúde da mulher como um todo. O câncer de colo de útero, que é um câncer frequente, que é um problema de saúde pública também, está diretamente associado à infecção do vírus HPV, do HPV de alto risco. E já desde 2014, a gente tem, na Unidade Básica de Saúde, no SUS, a vacina contra o HPV. E tem idade, né? Que começa, pode começar a tomar essa vacina bem cedo, né? A partir dos nove anos. Olha só. E hoje em dia foi ampliado para outras pessoas também, pessoas que convivem com HIV e AIDS, não é? Até os 45 anos a vacina pode ser feita pelo SUS. Mulheres que sofreram, né? Um abuso sexual, mulheres e homens, então, podem procurar também a vacina. Então, a gente vem ampliando cada vez mais o acesso a outras pessoas, né? A outros grupos e também pode ser feita pelo sistema privado de saúde, que também temos a vacina contra o HPV. Então, e procurar fazer o rastreio na consulta ginecológica, né? Seja através do preventivo do colo de útero, seja através de um teste de HPV. Então, assim, muitas coisas podem ser feitas para a gente evitar muitas doenças. E o ideal é que se façam essas consultas, né? Nos seus ginecologistas, pelo menos uma vez por ano, né? Sim, sim. Porque a pessoa, ela faz cada cinco anos, cada dez anos, né? E isso é fundamental na prevenção. Porque, geralmente, o que é um erro, né? O hábito do nosso povo, da nossa cultura, é que você vai ao médico quando você está sentindo alguma coisa. Ah, eu estou com isso, aquilo na minha área ginecológica, então eu vou a um ginecologista. Mas, quando você vai porque você está sentindo alguma coisa, você vai lá para estancar alguma coisa que já está acontecendo. E na prevenção, na prevenção não. Você vai tratar, se preparar, se cuidar para não vir a ter. É isso. E hoje tem muitas informações, muitos métodos de tratamentos, assim, inovadores, né? Tem. Então, é por isso que a gente fica nessa insistência de faz o exame, vai fazer um rastreio. Porque a gente pode prevenir muitas. Então, assim, hoje, o que a gente deseja, né? É que, se aconteçam essas situações de um câncer, enfim, que ele seja detectado o quanto antes. Porque o tratamento é mais fácil. Porque o pós-tratamento, né? Os tratamentos adjuvantes após uma cirurgia, por exemplo, vai ser, às vezes, precisa ser feita ou não. Então, quanto mais cedo essa pessoa procura, não é? E pensa com usar o racional nesses momentos, né? O que é melhor? Ainda que eu tenha medo, o que é melhor? É que seja detectado e que eu tenha um tratamento. Não é? Que eu tenha possibilidade desse tratamento. Então, é extremamente importante. Assim como hoje tem uma corrida, né? Pela juventude, pela boa forma. Então, o que está dentro e que a gente não consegue ver, é importante que a gente faça a nossa rotina médica. Doutora, a gente percebe que as jovens iniciam sua vida sexual muito precocemente, muito cedo, né? Geralmente, sem preparo nenhum, nem através de um ginecologista, nem através da orientação das suas mães, enfim. Ela inicia e depois é que vem saber quais seriam as orientações fundamentais, tanto para essas jovens que estão iniciando, quanto essas que ainda não iniciaram e as orientações para as mães, porque você tem que ser participativo, né? É, a gente não pode fechar o olho, né? Fingir que nada está acontecendo é muito fácil. Que nada vai acontecer, porque vai acontecer. Então, quase certo de acontecer. Então, é melhor ficar junto desse adolescente, desse adulto jovem. A gente sabe o quanto é difícil também ser adolescente, né? As questões emocionais são muito grandes. As dúvidas. Então, é importante que tenha o adulto responsável perto dessa pessoa. Ele está precisando de orientação. Então, levar ao médico, levar ao ginecologista, procurar, se for uma questão do posto de saúde, onde tem o médico de família que também está orientado para ver o que essa menina precisa. Seja o enfermeiro daquele posto, ele também está capacitado para orientar. Então, é que procure, que faça as vacinas, não é? Da época que tem que ser feita. Muitas vezes, a mãe, ela acaba não querendo fazer, né? Os pais, porque acham que vão incitar um início de uma atividade sexual precoce. Mas a gente já viu que não. Então, a gente não quer só evitar a infecção pelo HPV, que é uma infecção de transmissão sexual. A gente quer evitar o câncer de colo de útero, não é? Exato. O câncer de ânus, o câncer de pênis, o de orofaringe. Então, assim, é muito mais do que uma infecção de transmissão sexual. Então, é encarar as coisas com racionalidade também. E ainda mais que a gente hoje tem no país, não é só no Brasil, mas também vários outros locais, onde a grande maioria das gestações, mais da metade das gestações, são não planejadas e não desejadas. Não é só nas jovens. Não. Não é só nas jovens. No adulto também. Na mulher adulta, madura, também. Então, a gente precisa olhar de verdade com responsabilidade. É. E fazer todos os exames. Eu acho que antes de iniciar qualquer relação, seria extremamente necessário levar uma ginecologista, para que dê as orientações, incluindo de como prevenir uma gravidez indesejada. Porque não adianta engravidar e depois sair correndo para falar, o que eu vou fazer com isso? Ah, eu vou tirar. É muito fácil falar isso. É muito doloroso fazer. E a gente, como reencarnacionista, sabendo que a vida continua, a gente entende que a gente está matando uma vida. Falar, mas tanto se discutiu, até dois meses, três meses, quatro meses. Você vê os absurdos daquele que não tem valor à vida. É um comprometimento muito grande para a vida, que a gente hoje vê quando pergunta. Normalmente tem um arrependimento grande do que foi feito em função de um outro estado de vida, de um outro momento de vida. O que eu procuro é sempre tentar trazer para não culpa. A culpa é muito ruim. Então, aquele momento era um momento que ela não estava preparada e ok. Bom, cada um fez as suas escolhas naquele momento, não é? Mas o que a gente vê é que traz um peso muito grande. E o que é fato e a gente vê com frequência. Sempre para a mulher. Então, aquilo pesa para ela. É um outro momento muito solitário da vida dela, da vida das mulheres. Essa gravidez quando não é planejada e não é desejada. Então, um peso muito grande em cima da mulher. E não precisa disso, já que a gente tem uma série de métodos disponíveis no sistema único de saúde. Não é difícil comprar uma pílula contraceptiva. Então, a gente precisa realmente bater nessa tecla. E como você está fazendo aqui, é de extrema importância. Porque isso não é só das políticas públicas de saúde. Exato. Não é? É de toda uma sociedade. É da educação. É da casa. Não é? É de um local religioso. Enfim. Todos nós precisamos nos comprometer. E é excelente você ter chamado a atenção para isso. Agora, a gente sabe que existem muitos métodos para não se engravidar. Você pode citar alguns deles? Então, hoje a gente tem os métodos hormonais e não hormonais. Não é? Os reversíveis, que a gente, a pessoa para de tomar e a fertilidade retorna. Os não reversíveis, que seria a laqueadura tubária e a vasectomia. Não é? Os métodos naturais ou comportamentais que muito foi utilizado e que algumas pessoas gostam desse e, enfim, muitos segmentos religiosos também prezam pela não utilização de métodos hormonais. As pessoas acabam adaptando aos métodos comportamentais, que é a tabelinha, não é? Que é o método de Billings, enfim, esses métodos. Porém, o risco de uma gestação ali é maior. Então, eles falham mais. Com certeza. Então, tem que realmente ter um grande controle do que está sendo feito, porque o risco de falha não é pequeno. Nós temos os hormonais, que são as pilas, tem os adesivos, tem a neovaginal, tem o diohormonal, tem o injetável. É. Então, a gente vai avaliando. O injetável, ele tem um efeito que dura quanto tempo? Então, tem o injetável de um mês, que ela faz mensal, e tem o injetável trimestral, que faz a cada três meses. Então, a gente vai avaliar no contexto se ela tem alguma comorbidade, se é hipertensa, se é tabagista. Então, a gente vai escolher ali o melhor método para essa mulher. Então, não é assim, né? A minha amiga está tomando aquele e é bom para mim. Geralmente é assim. Ah, e o que você está tomando isso? Ah, eu vou lá e vou comprar também. Aham. Acontece com frequência. Como se você estivesse em uma loja de cosméticos. Isso. Ou usar também a pílula do dia seguinte como método contraceptivo, que acaba usando com frequência, não é? E não é um método ideal, aquilo é um método de emergência. Então, é para você usar uma vez ou outra, e deve ser lembrado que existe, porque muitas vezes a pessoa também esquece, não é? Esses métodos, eles não são abortivos, Então, se a pessoa já engravidou, não vai adiantar. Ela não vai conseguir abortar em função de uma pílula do dia seguinte. Então, é importante que ela tome adequadamente. Isso precisa de orientação também. Mas o posto de saúde, ele também sabe dar, né? Os médicos sabem dar essa orientação. E tem contraindicação essa pílula do dia seguinte? Não tem. Ela não tem contraindicação, porque ela é uma pílula só de progestágeno. O que isso quer dizer? Tem ali só um tipo de hormônio, né? E ele não tem associação com o risco de trombose, não tem associação com o risco cardiovascular. Então, ela não traz, assim, ah, essa pessoa que a pressão não está controlada, ou ela fuma, ela não pode... Não, ela pode usar. E é muito melhor que... Porque o que a pílula faz, né? Ela tenta inibir a ovulação. Ela tenta fazer com que essa ovulação não ocorra. Então, ela traz a ovulação. Então, se a ovulação já ocorreu e ocorreu a fecundação, essa pílula não vai fazer nada naquilo que já ocorreu. Mas se a ovulação ainda não ocorreu, ela tem, sim, o seu impacto e previne uma gestação. Quanto mais cedo é tomada. Porque não adianta... Teve a relação desprotegida, enfim, não é? E vai tomar semanas depois que não vai ter efeito. Ah, com certeza, né? Agora, a saúde da mulher como um todo, né? A doutora é mestra em saúde da mulher. Como um todo. O que se traz dentro da ciência? A gente sabe que está tudo tão avançado e que tem tantas coisas inovadoras e que, se a gente não precisa de determinada coisa, a gente não vai ao ginecologista, mas também não fica sabendo, porque não... Verdade. Não é? O que você pode trazer para a gente, doutora? Então, relacionado à adolescência, essa questão da vacina, a orientação contraceptiva, orientação sexual, que a gente acaba ajudando a fazer também no consultório, fundamental. A mulher jovem, a gente fazer uma orientação em relação à idade da gestação. E se ela pretende postergar muito, talvez orientar, congelar ovos, por exemplo, onde a gente tem. Se ela posterga muito de ir, a gente acaba não podendo dar essa opção ou orientar sobre essa opção. endometriose, que é uma doença que cursa com uma... alteração da qualidade de vida da mulher, por cólicas dolorosas, relação sexual dolorosa. Hoje, cada vez mais que a gente faz esse diagnóstico precoce também, muitas vezes, na menina que saiu da adolescência, tem uma cólica muito, às vezes, incapacitante, e que a gente antigamente achava que era normal. Hoje, a gente sabe que não é normal. Então, que precisa de investigação, que pode ser feita nessa faixa etária também, do adulto jovem. A mulher, após 30, 40 anos, o que a gente pode orientar em relação aos exames que precisam ser feitos e aos seus hábitos de vida? A mulher que começa no climatério, na menopausa, que a menopausa aconteceu, a gente orientar essas mulheres, porque ali também aumenta doença cardiovascular, o risco de um infarto, o risco de uma pressão arterial alterada, risco de certos tipos de câncer. Então, a gente vai orientar. E na mulher, que já passou, dessa período do climatério, está na pós-menopausa, avaliação da sua saúde no geral, as suas questões ósseas, e também, muitas vezes, a gente não termina o rastreio de doenças em função de uma mulher que passou dos 65, dos 70 anos, que precisa também do cuidado e da avaliação médica. Muito importante tudo isso. Quer dizer, a mulher como um todo, ela não pode ser dividida em pedaços. Não. Ela tem que compreender que ela é um todo desde a adolescência, quando ela entra na adolescência, até quando ela chega na terceira idade. Então, acabou, eu acho, aquela visão de que, na adolescência, você não precisa levar no médico, quando está adulto, você não precisa levar no médico, você só vai ao médico se engravidar, é isso, né? E depois, você vai entrar lá na fase idosa quando você começa a ter problemas, né? Eu lembro, a minha mãe, há muitos anos, uma vez, eu falei, eu falei, mãe, preciso te levar no ginecologista. Ela olhou para mim, ela falou, para quê? Eu falei, como assim, para quê? Né? Precisa fazer exame de colo de útero, de... Sim. É, o Papa Nicolau. eu falei, lembra que você tinha uma irmã que teve câncer e ela ainda falou assim, eu lembro ela falando assim, olha, faz o Papa Nicolau sempre, porque senão, quando você for ouvir, ele já papou tudo, que foi o que aconteceu comigo. Exatamente isso. Ela falou, então, eu falei, mãe, a gente precisa ir no médico. Quantos anos faz que a senhora não vai no ginecologista? Ah, faz muito, acho que uns 25 anos. Eu falei, caramba, ela vendo a irmã dela o que passou, nem assim despertou. Então, eu acho que hoje em dia essa visão acabou, tem que mudar. Tem que mudar e a gente tem uma responsabilidade com o nosso corpo, né, Irací? Com certeza. A responsabilidade é de cada um. Esse corpinho lindo, maravilhoso, Papai do Céu Deus, a gente tem que cuidar, Tem que cuidar. É isso aí. Doutora Aparecida, passa muito rápido, né? Passa super rápido. Voando. Eu agradeço a sua presença aqui com a gente, uma alegria vê-la aqui conosco. Muito obrigado. E lógico, quando a gente cuida da nossa saúde, a gente cuida do nosso corpo, a gente se examina, a gente se toca, a gente leva esse corpo ao médico, lembrando que somos espíritos, a gente leva esse corpo ao médico para que seja examinado, cuidado, tocado, isso tudo tem um nome, é auto-amor. E nós precisamos ter auto-amor constantemente. Não adianta a gente simplesmente amar o próximo, porque quando a gente não tem auto-amor, a gente não ama o próximo. A gente tem dependência, controle, pode dar o nome que quiser, menos amor. Então, vamos fazer parte dessa onda de auto-amor e nos cuidar. É isso aí. Mais uma vez, agradecemos você estar aqui com a gente no podcast Superando os Desafios Afetivos. Um beijinho super carinhoso e auto-amor sempre. Até lá! Superando os Desafios Afetivos.